Depois de 6 anos de caminhada, a gente vai voltar para o carro Esses 500 metros vão ser terminados Eu fui para o banheiro e quase não conseguia mexer Depois de meia hora de ônibus, você chega aqui no início do trekking Que vai levar até o abrigo Frey Aqui na placa diz que são 4 horas Como a gente está indo sem peso nenhum, só para conhecer o Frey Só para fazer os testes dos produtos que a gente vai fazer A gente espera demorar um pouquinho menos A gente vai passar o dia e depois vai voltar no final do dia Dessa vez a gente não vai dormir E aí 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 Todo mundo que aprecia fazer um mochilão, fazer um trekking, mesmo escalar porque o Frey é um grande centro de escalada imóvel, vir aqui visitar o Frey e fazer esse trekking que ele é simplesmente fenomenal. Depois de três horas exatas de caminhada, a gente chegou ao final do trekking até o Refúgio Frey. O Refúgio Frey está a quase 2 mil metros de altura e aqui, meu amigo, você deve estar escutando, venta de verdade. Se você resolver fazer esse trekking, tudo eu aconselho vir com uma roupa adequada para que você não sofra o frio, a baixa de temperatura aqui é muito acertuada. Se você vier para acampar, traga uma barraca que aguenta o vento aqui, o vento aqui é bem forte, o vento chega a quebrar várias barracas de quem arrisca a vir aqui com um equipamento inadequado. E vale a pena, a vista aqui é sensacional, é única e é um lugar assim que é indescritível. Por mais que seja bonita a imagem daqui, não faz jus ao tanto que é bonito você ver tudo isso daqui ao vivo. Agora, para vir aqui no Frey, você precisa reservar pela internet antecipadamente, tanto o camping quanto o refúgio lá dentro. O refúgio lá dentro, ele tem um preço um pouquinho salgado, mas você tem direito a café da manhã e a jantar incluídos e o seu banho quente. Quem resolver acampar também tem vagas limitadas, apesar do camping ser gratuito. Uma das grandes atrações que tem aqui é a escalada aqui na parte do Frey. Aqui você faz escalada imóvel de alta qualidade e com a vista sensacional. Gostou do vídeo? Dá um like daqui embaixo, você vai ajudar a gente assim, acompanha a gente nas redes sociais, que estão aparecendo aqui do lado e saiba que a gente é outdoor de verdade, aqui é a bola de escalada. All space inside, when my eyes...